Os torcedores recolheram dinheiro para os jogadores que estão outra vez com os salários atrasados em três meses. A diretoria está sentindo uma necessidade muito grande de ter alguém para ajudar hoje o comercial. A gente fica sensibilizado com isso, com a atitude da torcida. O presidente João Batista de Campos falou sobre a possibilidade de fechamento do departamento de futebol. É um desabafo que o vice-presidente César Riz fez com grande razão, com grande sabedoria até, porque é um momento de desespero que nós estamos, um momento em que grandes empresários, possíveis vice-presidentes prometeu nos ajudar e até agora nada não veio ajudar e nós ficamos nessa situação. E o Botafogo perdeu mais uma. Desta vez foi para a portuguesa Santista. O jogo foi em Santos. Na cobrança do escanteio, o zagueiro Ronaldo subiu mais que a defesa do Botafogo e de cabeça definiu. Portuguesa Santista 1, Botafogo 0.